Localizada na Avenida Adélia Jofi, próximo ao terminal e as principais vias de acesso da Zona Leste, com ciclofaixa e ponto de ônibus na porta, pode tomar nota, chegou o plano em São Mateus para facilitar a sua vida. Tenha segurança de viver num condomínio fechado, com apartamentos de dois dormitórios com opção com e sem varanda. O piso é completamente grátis por nossa conta. Com o plano em São Mateus você vai sair do aluguel, passar menos tempo no trânsito e facilitar a sua vida. Não deixe para amanhã o sonho que você pode realizar hoje.